Olá pilotas com tendência suicida, olá pilotos com tendência o suicido, eu sou Otávio Maverick, esse é o Top 8 e hoje, tirar esse jacuz aqui né, pra não ficar assim o vídeo todo. Finalmente estreou, já tava chato anunciar esse filme nas minhas listas de prévios ano após ano, mas agora deu. As peripécias do Tom Cruise pilotando jatos chegaram, o que é uma lição pra gente que quer aprender uma nova habilidade e ficar só enrolando. Mas pra quem tá disposto e tava só esperando a oportunidade, se prepara porque hoje eu tenho um recado da Skillshare. Não digo que você vai aprender a pilotar avião, mas conhecimento das áreas criativas e organizacionais, aí eu a garanto. A Skillshare é uma das maiores comunidades online de aprendizado do mundo. Lá você encontra milhares de aulas dos setores de animação, escrita, cinema e vídeo, design, ilustração, música, fotografia, ou ainda pra melhorar o seu negócio, sua produtividade, estilo de vida, marketing pessoal, redes sociais. Dentro do cinema mesmo você encontra aulas de roteiro, produção, edição, iluminação, até história do cinema. Eu mesmo já me programei pra fazer pelo menos aulas de produtividade, que eu tô precisando, e edição em Premiere pra iniciantes e depois pra avançados. É que por mais que eu já trabalhe com isso há um bom tempo, eu aprendi tudo sozinho. E sempre dá pra aprender um novo macete que aperfeiçoa demais o trabalho. E tudo isso você encontra lá na Skillshare muito bem explicadinho. O bacana de lá é que você não fica preso a uma aula ou um curso, você pode fazer tudo que tá disponível na plataforma. Mas não se preocupe, porque é tudo legendado em português. Inclusive, tanto o site quanto o aplicativo você encontra em português também. Tá, mas você que ficou até agora, você tá querendo saber. E bônus, vai ter? Vai ter. Um bônusão, na verdade. Mas... É limitado. Então se liga, preste atenção. As primeiras mil pessoas que entrarem no link aqui embaixo na descrição, ou usarem o código SUPER80522 no site, vão ganhar um mês grátis de Skillshare pra desfrutar da plataforma de forma ilimitada. Você vai ver que a Skillshare tem um verdadeiro multiverso de temas pra aumentar suas habilidades, crescer e descobrir novos dons. Beleza? Não deixe de pegar o seu mês gratuito. E não subestime não, viu? Porque pode acabar rápido. Recado dado, agora vamos lá conferir as habilidades que o seu Cruise trouxe nesse novo filme. Então, sim, bora. Esse filme fica melhor no lançamento? Posso dizer que esse filme é top sem me arriscar ser cringe? Os heteros tops vão se identificar? Tudo isso e muito mais. Agora. Após mais de 30 anos de serviço como um dos melhores pilotos da marinha, Maverick evita promoções de patente a todo custo que impediriam ele de continuar pilotando. Agora surge uma complicada missão na qual ele vai precisar treinar novos talentos dentro de pouquíssimo tempo pra impedir que uma fábrica nuclear seja instalada nos cafundó do Biruleibe. Depois de muitos adiamentos, Top Gun Maverick finalmente chegou aos cinemas e deu pra gente entender por que seguraram tanto esse lançamento. É, porque o filme é muito bom. E, portanto, tem boas chances de fazer uma campanha lucrativa nas bilhetérias. Então, pra que desperdiçar isso com um lançamento fraco durante a Pandemics ou lançar direto em streaming? E, nesse caso, até eliminaria a possibilidade da gente apreciar o filme como ele foi idealizado pra ser visto. Sim, porque eu adoro ver filmes em casa, não tenho problema com isso, e os streamings são uma bênção pra facilitar o nosso acesso às obras. Mas, depois que a gente bate o olho em Top Gun 2, fica claro que o lugar dele é mesmo as telas grandes. Por causa de um enorme esforço sonoro e visual que eu vou desenvolver ao longo desse vídeo. E te falar, apesar de eu estar interessado nesse projeto desde que eu tomei conhecimento, jamais fiquei ansioso ou muito curioso pelo que os realizadores teriam a acrescentar depois de tanto tempo. E a explicação pra isso é simples. Eu apenas não desenvolvi laços firmes com o original de 1986. Eu achava ele bom, mas só. Meio brega, mas sem também abrir braços pra breguice, que poderia ser bom. Com uma trama solta que só não era sem propósito, porque dá pra encarar ela como um drama sobre amadurecimento de um piloto rebelde. Embora, como um drama, não tivesse muita profundidade e ainda contasse com um protagonista birrento e mala, que não perde essas características até mesmo quando amadurece. Sem falar que a questão mais própria do filme, que era o subtexto gay envolvendo os personagens do Tom Cruise e do Val Kilmer, jamais era assumido, o que impediu o filme de fazer qualquer comentário que fosse sobre o assunto. Apenas fica lá uma tensãozinha zegizual no ar, que vale dizer, com mais química do que o Tom Cruise tinha com a mocinha. Por fim, como filme de ação, bom, jamais decolava. Top Gun, ases indomáveis, sofreu com a limitação técnica da época pra deixar as ações dos personagens em voo mais claras pro espectador. Por muitas vezes eu lembro de ficar o povo voando pra lá e pra cá e eu não entendia muito bem o que eles estavam tentando fazer. Sabia também muito bem quem era quem, que avião é esse, é de quem, quem tá perseguindo quem é. E quanto a missão principal, não existia. A missão era eles se formarem, o que nunca pareceu muito desafiador, mesmo que o filme tentasse alimentar isso com a rixa entre eles. Sobra então pro clímax uma missão extremamente episódica que assim como chega de improviso é também concluída. Aí você pode se perguntar então por que eu achava esse filme bom. Pelo diferencial da temática, pela ambientação e porque o Tom Cruise mesmo interpretando um carinha chato, ele conseguia superar esse problema com seu carisma e na dinâmica com os demais personagens. Tô falando em especial da parceria com o Goose. E isso era tão bom, mas tão bom. E ajudou tanto o protagonista a não chegar no final do filme como ele começou, apesar de não ter amadurecido tanto assim. Que os realizadores sabendo disso, olha, 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 se eles não trouxeram de volta essa questão da morte do Goose, calaram de forma remodelada. Agora é explorada a relação de Maverick com o filho do Goose, o piloto Rooster, interpretado por Miles Teller. Que tem seus dramas desenvolvidos por decorrência do acidente do pai no primeiro filme. E só isso já faz com que Top Gun 2 tenha mais a apresentar dramaticamente do que o original. Mas, pra nossa satisfação, não para por aí. Por mais que os demais personagens não ganhem tanta atenção da narrativa assim, ainda assim, eles conseguem demonstrar suas peculiaridades, suas personalidades, conseguem elaborar uma dinâmica interessante. E ainda que essa continuação olhe de forma nostálgica pro filme de 86 e faça certas referências a símbolos e elementos, ou recrie algumas situações, ele não se basta nisso. Pelo contrário, Top Gun Maverick sobrevive sozinho tranquilamente. Até mesmo se o original não existisse. Porque até o que precisa resgatar de lá, não há nada que breves flashbacks ou diálogos não dê em conta. E essa independência faz com que esse novo projeto seja mais coeso. Mas ele não para por aí. Ele também é mais redondinho, com mais conteúdo, mais diversão e mais bem resolvido. A própria fase da vida do Maverick, com seu histórico acumulado, tem mais a dizer. E ele ainda parece mais interessante do que aquele moleque mimado. A reintrodução do Dito Cujo é feita através da luta dele pra não se tornar obsoleto em meio à tecnologia. Pelo pouco que eu sabia do filme, eu achei que ele seria sobre isso. Mas não é. É só uma deixa pra contextualizar e esse dado serve também pra puxar e esclarecer o que aconteceu com o personagem ao longo do hiato entre os dois filmes e qual a situação dele hoje. E assim a gente fica sabendo que ele dedicou a vida toda a sua paixão de voar, abdicando de promoções e de uma vida mais farta. E como sua atividade tá com os dias contados, ele tenta aproveitar cada segundo que resta. Ainda assim, ele tá se preparando pra parar. E o filme comunica isso de forma hábil e sutil através da relação com a personagem da Jennifer Connelly. Tá certo que ela também não tem direito a um desenvolvimento muito profundo, mas além de não chegar a ser vazia, ela serve bem como uma coadjuvante pra ajudar a contar a história do desenvolvimento do protagonista. É que o histórico do casal mostra que, mesmo eles tendo muito interesse e carinho um pelo outro, o Maverick sempre evitou um relacionamento mais consistente. Talvez pela natureza perigosa da sua atividade, ele queria poupar ela do sofrimento por uma possível morte. Ou talvez fosse algo mais simples como não querer dividir a atenção da sua carreira com amor. Então, se ele agora decidir assumir o relacionamento, é sinal que ele começou a aceitar o fim da carreira como um as indomável. Mas, como o próprio Maverick diz, talvez ele fique defasado. E o mais bacana é que o diretor Joseph Kowczynski conseguiu achar um jeito de abordar essas relações paralelas do protagonista, com o interesse amoroso, com o filho do amigo, com os superiores, com os pupilos, sem precisar sacrificar, um, o desenrolar da trama principal e, dois, o ritmo da narrativa. Sim, trama principal, porque dessa vez, felizmente, o roteiro tem um objetivo claro a perseguir e criou um fio condutor que, de forma exemplar, liga início, meio e fim, que aqui tomam forma de apresentação do líder à equipe, treinamento e realização da missão. Não é uma estrutura que reinventa a roda, mas, ainda assim, ela é muito coesinha. Até porque, que missão na medida é essa daqui? Não há grandes intrincamentos ou comentários políticos, porque o filme intencionalmente procura se abster pra não se queimar, e os inimigos praticamente não têm identidade. Mas te falar, isso não fez a menor falta. Acontece que o pouco conhecimento do inimigo é satisfatoriamente resolvido pelo próprio contexto criado. A galerinha que vai combater tá só seguindo ordens. Além de que o distanciamento é algo natural de combates aéreos. Só se vê os aviões inimigos, mas quem tá ali dentro... Pra completar, o filme é muito habilidoso em compensar a ausência física dos inimigos através do campo das ideias. O perigo que os oponentes representam tá sempre ali, pairando o ambiente durante os treinamentos. O que é, inicialmente, destacado pela reação dos personagens ao ouvirem um plano e, mais tarde, pela sequência crescente de desafios que eles precisam superar até ficarem prontos. Há uma real cadeia de dificuldades e resoluções muito bem arquitetada pra que tudo pareça fluir naturalmente. Até mesmo quando o roteiro usa alguns recursos mais esquemáticos pra criar tensão, isso funciona demais. Por um lado, há o real risco de tal circunstância acabar mal. E se houver solução, essa solução foi devidamente plantada anteriormente. Até mesmo nos momentos mais esquemáticos, tudo é condizente com o que foi contado. Outra coisa, tudo aqui é apresentado com uma clareza invejável. Contextualmente, acontece sem que o roteiro precise ser ofensivamente didático. Apenas deixa que as explicações cheguem de forma orgânica, seja falada ou não. E assim, na prática, ao longo da ação, a gente vai pescando o que tá acontecendo, quem tá perseguindo quem, o que precisa ser feito, as dimensões das dificuldades, os riscos. Graças também a uma contribuição da direção atenta e dedicada pra deixar tudo alinhadinho. E visualmente, melhor. Fisicamente, a comando do diretor Joseph Kozinski, a fotografia capta uma coreografia aérea de forma muito limpa, pra que a gente aprecie o espetáculo visual sem percalços. Enquanto isso, a montagem estabelece uma ordem excepcionalmente fluida de takes de jatos indo, vindo, dando piruetas, fazendo acrobacias, takes de cada um dos pilotos se comunicando ou reagindo ao que acontece, e takes da galera nos bastidores. Parece fácil juntar tudo isso, mas acredite, não é. O tanto de montador que se perde quando precisa intercalar tanta coisa assim não tá no gibi. É preciso seguir lógicas visuais, emocionais, espaciais, temporais, ai-ai-ais. E todo esse esforço a gente vê na tela consequências de ação plenamente inteligíveis, o que, portanto, deixa tudo muito mais gostoso de acompanhar. Sem falar que tem uma a mais que também contribui fortemente nesse prazer. É que Tom Cruise insistiu que fosse usado o mínimo de computação gráfica possível. Pois é, os planos aéreos do elenco no cockpit dos caças foram filmados em voos reais. No banco do carona, eu presumo. E não pensem que o negócio é fácil não, viu? Porque tem que passar por treinamentos intensos pra conseguir suportar a pressão da força G. E na Morales, o bem que isso faz pro filme é inestimável. Não só a ambiência ganha muito mais em realismo, como também a reação emocional e física do povo. Porque até as caras distorcidas, os sofrimentos são muito genuínos. E aí sobra os efeitos de computação gráfica preencher aquilo que não pôde ser filmado de forma física. E é daquele estilo bacana porque não dá pra notar a diferença do que é o quê, de quando é o quê. Além de tudo isso, o Top Gun Maverick também tem outro elemento que faz valer muito a pena a experiência no cinema. O som é minucioso, é preciso, é condizente pra sugerir a força e a potência dos jatos. Pra fora, pra dentro, pras diferentes distâncias. E musicalmente, o filme recupera bem aquelas duas trilhas mais famosas do original. São muito bem equilibradas e posicionadas dentro da trilha sonora composta originalmente pra esse filme. Então, se a gente se perguntou por que depois de tanto tempo inventaram de fazer esse revival, Top Gun Maverick explicou com todas as letras, pois é um daqueles filmes de ação que dá gosto de ver. Tá tudo muito bem encaixadinho no seu devido lugar e muito bem cuidado pra proporcionar uma experiência realmente incrível, dinâmica e empolgante. Inclusive, superando e bem o antecessor, como é bem raro de se ver. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. E não deixe de garantir seu mês gratuito de Skillshare. Aquele link tá na descrição pra você poder desfrutar ilimitadamente de toda a plataforma, poder fazer as aulas que quiser, dos temas que quiser. E gostando do que encontrar por lá, a partir do segundo mês, é só você assinar e fica tudo certo. Mas um mês é garantido pras primeiras mil pessoas. Então não vacila, corre pra pegar. Belezuris? Oh yes! Então é isso. Mais um Super 8, tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.